Diz pra mim que a gente vai se encontrar Que esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai respirar Vem que a nossa história tá começando Não dá pra não pensar em você Pra cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão andar A vontade que eu tenho aqui com o peito Vou te chamar Vou te chamar Vou te chamar Vou te chamar Diz pra mim que a gente vai se encontrar Que esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai respirar Vem que a nossa história tá começando Se você não vier Eu não vou aguentar Se você demorar De tristeza eu vou chorar Não dá pra não pensar em você Pra cada vez mais difícil não poder te ver